Antes das 5 da manhã e olha o tamanho da fila para o feirão do emprego. Centenas de pessoas esperando uma oportunidade. Na lista de tarde tem vaga para mim aqui, né? Não sei se eu vou dar sorte. A fila realmente está virando esquila em tudo isso por um motivo muito claro. São 2 mil vagas de emprego em diversas áreas para quem tem diversos níveis de capacitação também. E para quem ainda não se capacitou suficientemente para encontrar o emprego, aqui também tem mais 2 mil vagas para cursos de capacitação. Quero dois, o emprego e o curso. Ali, Deni, a irmã e as duas filhas dela moram juntas e todas estão desempregadas. Oportunidade muito boa. E para minhas filhas e minha irmã. Como é que está vivendo nessa casa aí, todo mundo desempregado? Ah, dá o jeito. A Gabriela também enfrentou a fila de madrugada com a filha pequena no braço. A situação está difícil, né? Meu marido é desempregado também, mas só vem de bico. Aí, se eu conseguir um serviço, né? Já vai ajudar. A temperatura caiu aos 16 graus essa madrugada e o pessoal fez o que pôde para espantar o frio. Enrolada no cobertor, mas daqui não sai. Enrolada no cobertor, daqui sai não. Só depois que eu consegui um emprego. A Valde Lúcia chegou 11 da noite. Trouxe cadeira, cobertor, travesseiro, tudo para ficar confortável. Trouxe tudo. Até lanche para comer aqui na fila. Para ficar bem tranquila. Bem tranquila. Para ver se sai daqui pelo menos com emprego, né? Mas a vencedora da fila inteira foi a Maria Inês. Chegou às duas da tarde de ontem e continua animada. Então, na hora que esse portão aqui abrir... Menino, vai ser só alegria. Na entrada e na saída. Obrigada.